Por que que tu vem nos balaios? Por que que tu procura nos balaios? Ah, basicamente eu pego livros assim, que são mais ou menos da minha área, tipo literatura brasileira, coisa assim. Olha, eu vejo muitas balaios que tem as vezes sempre as mesmas coisas, tipo de agatacristas policiais, esses livros baratos. É que, por exemplo, eu me lembro que houve uma época que a feira do livro tinha muito mais qualidade na versão, tipo mais difícil. Por exemplo, tem certas editoras que eu vou e eu já sei mais ou menos o tipo de livro que vou encontrar no balaios. Já meio que... e ao mesmo tempo que antigamente os balaios eram mais, como é que eu vou dizer, eram os livros mais acessíveis. Hoje os livrinhos colocam em livros que na vez não são como sonhos de balaios, às vezes enganam muito. Os livros já são naturalmente baratos. Sim. Não, tipo, tem o desconto natural da feira, mas ele fica deslocado estrategicamente, mas já não tem mais aquela conotação de livro barato que a gente tinha. E tu fica mais ou menos a êxodo procurando os livros, tu encontra, às vezes, sempre as mesmas coisas. Passa, vem uma feira pra outra, sempre os mesmos livros nos balaios. Mas tu vem num balai já procurando um livro específico ou tu vem pra te surpreender com alguma coisa que eu possa encontrar? É, é aquele tipo de coisa. Sempre tem um ou outro livro que tu sabe que tu vai, que tu tá procurando na feira, mano. Não vai encontrar no balai, mas geralmente eu não vou acabar comprando alguma coisa que não era o que eu esperar. Por exemplo, hoje eu comprei, eu achei uma edição da roupa.